Novo Francis, mais que novos perfumes, você tem novas experiências. Inspire e sinta o prazer de descobrir o novo. Inspire e renove as energias. Inspire e sinta o lado mais perfumado da vida. Novo Francis, com 10 novas fragrâncias. Cada vez que você inspira, algo em você acontece. Inspire-se. Francis. Francis.